Bom pessoal, sejam bem-vindos ainda mais do nosso canal, quem soltei o nosso desejo no mais vivo. Pessoal, o vídeo de hoje estamos aqui para um vídeo um pouco diferente, né? Eu não vou trazer jogos nem outro tipo de vídeos relacionados com os jogos. Eu vou trazer aqui uma aplicação, provavelmente quem usa Paypal, ou quem quer ter Paypal, ou quem precisa de dinheiro no Paypal, dá jeito. A aplicação que eu vos trago aqui é o Buzzbreak, vou-vos deixar o link aí na descrição, também podem simplesmente chegar à Playstore, digitar este nome que aparece logo. Só que esta aplicação só está disponível para Android. Bom, o Buzzbreak consiste numa aplicação em que vocês assistem os vídeos e leem notícias e oferecem points. Os points dá para trocar por dinheiro, ou seja, eu já estive aqui há bocadinho, ou meio de 20 ou meio de 23, estive a recolher uns points, recolhei o bónus diário que é o 60, só que isto de dia em dia vai aumentar. No dia de hoje foi 60 points, amanhã acho que já são 150, depois amanhã acho que já são 180, e até chegar ao sétimo dia, são 800 pontos. Vocês precisam de no mínimo ter 2 mil pontos para conseguirem tirar dinheiro nisto. Basta chegar aqui, clicarem em Cash Out, malta, aparece sempre um vídeo, porque eles precisam de medir também buscar o dinheiro, alguma coisa, por isso que a aplicação consiste em vídeos e em notícias. Os vídeos é só vermos, os vídeos até ao final ganham cerca de 5 ou 6 pontos, e as notícias basta rolar para cima e para baixo 6 ou 7 vezes, que automaticamente entram 6 pontos na conta e aparecem os embarques. O vídeo, isto não é vídeo, foi ser uma felicidade, acho que estamos a felicidade. Como vocês podem ver, temos aqui vários valores, são pequenos sim, mas tipo, cada vez se vai juntando mais e vamos ganhando mais. Ou seja, podemos tirar 2 cêntimos, podemos tirar 10 cêntimos, podemos tirar 50, ou seja, se nós chegamos aqui, e só dá para tirar para Paypal. Nós se tivermos 2 mil pontos, podemos chegar aqui e clicar no 0,2 cêntimos e darmos Cash Out, lá está, está aqui a dizer, tu Cash Out 0,2 cêntimos, tu precisas de 2 mil pontos. Aqui estás apenas para não convidar os amigos, mas eu não quero, e depois precisamos de, depois aqui já precisamos de 10 mil pontos e aqui de 50 mil pontos. Bom, então eu vou-vos mostrar aqui que, antes disso, vou-vos mostrar aqui, é só chegar aqui aos vídeos, clicarem nos vídeos e assistir, são vídeos de publicidade, etc. Não há um botão de notícias, olha, vocês chegam aqui, clicam numa notícia qualquer, fazem isto para aí uma 6 ou 7 vezes, e vão ver aqui, vão ver no fundo da tela, a dizer que ganhei 6 pontos. Oh, eu just earned 6 pontos, ou seja, eu ganhei 6 pontos. Bom, então, eu quero-vos mostrar que isto não é mentira, o site paga mesmo, eu vou aqui ao meu Paypal e vou-vos mostrar que, que é verdade, o site paga mesmo. Ah, e quero-vos desejar isto, eu sei que devia ter dito isto no início do vídeo, mas não disse. Desculpem por não estar a gravar com a webcam, mas infelizmente não tenho programas para gravar com a webcam, não estou a gravar no telemola. Ou seja, malta, estão aqui, como vocês podem ver, o parco, o parco, o test, ou o parco, o tech, enviaram, eu já fiz 3 levantamentos, não é mentira, tem 43 centimos, eu comecei com 36, se não me engano. Isto daqui acho que dão 3 centimos, pronto, isto daqui tirei na G2A, a partir daí foi só do site, é mais fácil de chegar aos 2000 pontos. Portanto, este malta, como podem ver, isto é verdade, portanto, o link vai ficar aí na inscrição, passem por lá, quem quiser ganhar o dinheiro através do Paypal. Não é muito, mas é irmos sempre juntando, vá, vamos ganhar ao longo. Portanto, isso pessoal, espero que não tenham gostado de ver, deixem-me um like, se vocês estão inscritos e discretos. E pessoal, fui, obrigado.